Olá pessoal, eu sou o Alex, sou brasileiro, tenho 43 anos, estou aqui estudando em Cartagena, na Colômbia, com o objetivo de melhorar e aprender mais sobre o espanhol. Acredito que vai ser para mim muito boa a experiência e vai me ajudar muito no trabalho. Eu escolhi a Colômbia para aprender espanhol, porque é um país que as pessoas falam um pouco menos de sotaque, mas um espanhol mais fácil de compreender e aqui na Escola Nova Língua estou tendo uma boa oportunidade. A escola tem uma boa estrutura, com muitas atividades culturais, passeios em museus, em alguns pontos turísticos da cidade. Acredito que vai ser uma boa experiência para vocês também. Uma coisa que eu nunca vou esquecer aqui foi o passeio no Castelo São Felipe, que tivemos um guia turístico orientando a todos do grupo sobre as batalhas que tiveram aqui próximas. E foi uma experiência muito boa e com muita informação rica, um enriquecimento cultural muito grande. Eu recomendo a Escola Nova Língua Cartagena para vocês aprenderem mais espanhol, conhecerem outras pessoas de outros países e se desenvolverem em sua profissão e trabalho, trabalho e estudo. Vem conosco, vamos para a Nova Língua!